Item 31, processo 48.500, 20, 66, 2012 e 71. Recurso administrativo interposto pela empresa Iguaçu, distribuidora de energia elétrica limitada, em face do auto de infração número 35, 2012, lavrado pela SFF, referente à inadimplência no envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Este é um caso parecido com outros que já deliberamos aqui. A Iguaçu deixou de apresentar, no tempo estabelecido em regulamento da ANEL, alguns BMPs. A SFF emitiu o auto de infração 35, quadrando a infração no inciso 7 do artigo 610, 63 de 2004. Eu solicitei posicionamento da Procuradoria em 8 de 6 de 2012. Foi feito pelo parecer 326 de 14 de 6 de 2012. É um resumo do relatório. A Procuradoria reitera o parecer 326 de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Iguaçu deixou de apresentar tempestivamente os BMPs dos meses de dezembro de 2009, janeiro, fevereiro e agosto de 2010. Ela argumenta que isso não gerou qualquer prejuízo ou benefício para a distribuidora e, portanto, a multa não deveria existir. Nós não concordamos com isso. Em outros casos, assim como nesse, a Procuradoria no parecer 326 entendeu que foi comprovada a existência de atraso no envio do BMPs, além de apontar que a falha foi decorrente de fatores técnicos e administrativos da Iguaçu, opinando pela manutenção do AI e eu também concordo com a Procuradoria e com a SFF. Diante do exposto, que com o processo 48-500-2020-66-2012-71, voto por conhecer e numérito negar o provimento do recurso da Iguaçu, distribuidora de energia elétrica limitada, no sentido de manter o AI-35 com multa de R$ 43.600,00, valor que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e numérito negar o provimento do recurso interposto pela Iguaçu, distribuidora com toto de infração 35 de 2012. Próximo item.